E aí, Sanky, trazendo mais um vídeo pra vocês e bem galera, hoje vai ser um lance muito, mas muito legal que se você viu sua caixa de notificações hoje, já viu e entende de inglês, né, porque a mensagem não está traduzida, infelizmente, pra quem está com o jogo em português mas basicamente é o seguinte, a Konami viu que a gente estava muito puto por pegar platina e não ganhar nada então, bem, vamos lá, né, se você for aqui em notificações, vai ter esse daqui, né, que é sobre a nova temporada de duelos atualização, às vezes fizeram um update, beleza? Bem, sobre a nova temporada de duelos, tá, no caso, esse update foi colocado hoje, né, dia 2 do 2 às 5 horas da manhã, né, no caso, tem essa paginazinha aqui, tá, beleza, ok atualmente, nos duelos ranqueados, jogadores que atingiram platina podem obter recompensas de prata 4 até gold 5 no início de cada nova season, por intencionalmente perdendo duelos e sendo demovidos pra gold, antes que a season acabe então basicamente, hoje, se tu pegar, é... tu pode pegar platina, certo, hoje, ficar perdendo, 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 perdendo chegar em gold e, quando chegar na próxima season, tu vai virar prata, entendeu? aí tu vai poder pegar tudo e fazer isso tudo de novo então, para prevenir, é... derrotas intencionais no mundo competitivo nós estamos planejando em melhorar o sistema de ranqueadas mas o que é justo detalhes nas melhoras vão ser anunciadas em uma data futura então tá, eles viram que tinha gente usando isso pra ganhar gemas de uma forma indevida que é até engraçado, tipo, ó, tem gente ganhando gemas de graça, a gente vai mexendo nisso aqui, né? só um ponto interessante, mas isso pode ser bom também pra gente, pra eles realmente melhorarem, né, o sistema da ranqueada não que o sistema da ranqueada seja um completo cocô, mas... eu acho que o maior problema está nas recompensas mesmo que, inclusive, que é o segundo ponto aqui em adição, nós vamos enviar itens de compensação para jogadores que terminaram em janeiro com platina e começaram a nova season, né? no caso, os itens vão ser uma... recompensas de ranque para prata 4 até gold 5, né? no caso, você vai receber gemas equivalentes ao ouro 5, quer dizer, até o prata 4 até o ouro 5 então, daí, umas 500 gemas mais ou menos nós estamos atualmente preparando pra dar esse item e nós aprecemos sua paciência então, tá dois pontos importantes aqui é que eles estavam vendo que tinha gente usando esse pequeno exploit, né? bem, um exploit pra ganhar gemas de graça e, ao mesmo tempo, eles também vão dar essas gemas de graça pra quem pegou platina então, eu acredito que vai ser a forma como a gente vai conseguir recompensas de platina, né? a gente vai ganhar gemas referentes a prata 4 até ouro 5 então, no caso, 500 gemas eu ainda acho pouco, né? mas, enfim... e, assim, cara, o... o... o que eu falei, inclusive, no vídeo de ontem é que eu estou esperando alguma atualização, né? de novo modo de jogo de novo... dos torneios eu estou muito animado para os torneios, principalmente e eu realmente queria muito que isso daqui viesse, né? com os torneios e, bem bem, o que é legal aqui é que a gente vê que o Konami está escutando a gente, né? que... muita gente estava reclamando que não... mano, você jogava até platina pra não ganhar nada, tá ligado? o Platinense pegava o Platinão se matando ali pra pegar... ganhar nada, né? isso era meio que um desrespeito ao jogador e ao tempo do jogador que está aqui, né? o Master 2, ele está começando agora é um jogo novo tipo, ele tem, tecnicamente, beta ainda, eu diria só tem um básico do básico mas, com o tempo, eu acredito que ele vai melhorar, tá bom? isso é uma coisa que a gente pode ver no futuro por exemplo, Runeterra Runeterra começou bem, mas, com o tempo, ele foi melhorando assim como muitos outros jogos, né? jogos desenvolvem jogos aprendem com os próprios erros, né? então, vamos ver como é que se vai se desenvolver no Master 2 e, bem, eu fico feliz que eles, pelo menos, deram uma olhada na... na questão das reclamações dos jogadores, né? só é engraçado isso aqui, tá ligado? só é engraçado isso aqui o fato deles ó, tinha gente usando esse exploit e ganhando gemas de graça mas, a gente também vai dar essas gemas de graça, né? mas, enfim bem, pessoal, eu queria agradecer a todos os que assistiram agora se possível, dá aquele like maroto porque ajuda demais a divulgação do vídeo e do canal e valeu, falou e até até mais e... Vamos lá.